e aí e aí o atragou velho nossa que vozerão tinha que ser vozerão nossa que isso meu Deus se não for buia vou quitar esses estudos do Scott eu não ia aceitar eu tô toda bugada ai meu Deus não ia aceitar o meu ping ta muito alto alto quanto? 100, 200 e pouco é porque a bonita fora do país é né fazer o que? rodazinha gringa o bárbara, era pra ela ter vindo me ver antes de ir ela não veio 3 vezes eu volto 3 vezes eu volto deu bolo? deu bolo em você? nossa, nossa eu não conto nada dessa menina nossa você será mais humilde ela mora no matão bárbara, o que tem matão? ó eu também morava no matão me respeita, respeita eu e a carolina me respeita hein mas anazinha você vai investir na carreira de tiktok ou não? ah não você acha que eu nunca vi não você acha que eu nunca vi nenhum tiktok seu não? nossa e sabe quem ensinou? bonita? ela tá fazendo e ligando discord e eu ensinando ela nossa aham aham nada qual tiktok que você viu meu agora? é tipo assim não, eu não sou é sim não você deve estar escondida no chuveiro primeiro eu preciso me elogiar que eu danço bem obrigado, o resto de tudo fala que eu danço bem a bárbara a bárbara vem bárbara não mente com a menina não fala a verdade pra ela, vai ficar assim rudindo não, tadinha nossa, eu ia falar alguma coisa ó, quieta essa boca sua ai pelo amor de Deus ai, eu não to falando nada mas qual que você viu? ai, aparece, desejo meu zumbi nossa, para de esvoar meu bárbara chat bárbara, bárbara nossa, ainda bem que eu to de boa, nem to tremendo, nem chorando eu não sei bem ainda bem que eu to escutando o som do jogo eu vou jogar com as pessoas e falar com tremendo é uma macita né eu nada é uma macita oh, tem vssx aqui bárbara eba, quero, cadê? ta onde? ta aqui comigo ai, vem aqui bárbara, deixa eu tirar um print aqui eita glória eu to com um print ruim é, a taitai talagada não, não que eu não esteja para de gritar a ela que deu vocês tão bem? i call it today video nossa, são muito pequenos oh, que isso, bilíngue ela me ensina ai meu café quente tá chegando ainda bem que é quente né, lenda é que era chocolate quente só que a minha dicção tem uma coisinha olha 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 que que isso, véi não, para, não, 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 não eu já to oprimida demais, véi quando eu for rir eu vou matar não quero mais isso olha, a rir faz bem pra vida rir é... saudável eu rio já eu rio já eu vou eu vou eu vou não discorde a liva, assim é porque a dicção dela é uma coisa que não é dicção não pode ser chamada de dicção mas é pior que a minha? é pior que a minha? é pior que a minha é pior que a minha é pior que a minha coitada ah não, ai já é bullying não, bullying nada não é você vê pra ai bárbara, você tem que ver não, manda, dá um áudio dela dá um áudio dela peraí, eu vou tirar ela pra uma foto pelo amor de deus, mano jogando, nossa cadê ela pra se defender? liva liva, diz, muta ai fala alguma coisa fala ai, fala ai você ta bem? hello yes, yes ela é bilingue ela é bilingue fala, é casa suja nossa, você vai falando a outra e a outra é pior que a outra casa suja são suja casa suja são suja olha aqui em cima calma ai, calma ai chuta, velho aonde, meu deus? lá na casa lá na casa lá na casa vem cá era só um? era só um? que eu vi era? deve estar indo salvar mano, o cara tava por aqui, velho vem em cima, lá em cima tem cara lá em cima nossa, ela pegou minha kill ainda, safada mano, eu nem tô atirando nem eu ó aqui ó ai 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 corre nele, corre atrás dele vem, vem, vem ele tá no trevento 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 lá na casa de madeira mano não que avançar já tão nele lá assim, vocês são uma lenda agora nozinha né depois é lá que cai não é não é eu tô sem kit eu tô sem kit tá eu tô sem kit marquei de novo pra lá pra casa eu vou pegar o kit eita glória mano, eu não tô vendo nem os caras tem cara ó dá o que vai dá o kit pega aqui no bora descer aqui um pouquinho ó, pediram um drop pediram um drop aqui na casa de baixo ó, ó, ó preto olha eita treventa e um boa, é sobre isso tô tentando finalizar mano, nem dano eu tô dando, tá eu só vem cá, vem cá, vem cá tem mais cara aqui tem cara não tem cara tem cara lá no expliquinho tá bonicole tá bonicole morri, carna 98 ó, gente eu não tô nem entrando nessa panquinha ainda tá bom vou finalizar eu tava atirando que chato, véi que chato ah, não, mano não, tô errando eu tô brabo eu acho melhor a gente ficar é sei lá eu acho melhor ficar aqui mesmo vai tomando dano aí do bom vai tomando dano também beijei um que susto eu liguei pra cá não 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 quanto gelo vocês tem? fio 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 ai não, 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 não nossa, eu não tenho kit a taitai pera aqui fio 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 lenda fio 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 errou, tô com um gel só vou tentar pegar o gel fio eu não, eu tô com dois eu tô com um também tenta passar direto pro drone ai, tem cara, tem cara virando na casa eu vou tecer pro drop, pro drop no drop, no drop no drop a Bárbara, ela tá falando mutada a Bárbara tá falando mutada o trem foi mal trem ai, tu também falassou? eu tô sem kit a gente tem que matar aquela mulher ali, eu tô sem gel eu tô sem kit eu tô sem kit eu também não tem não você vai ruxar a mulher, avisa, cara avisa mano, eu só fui eu fui tem muito cara na casa eu vou ficar marcando não, é que... bolha bolha eu já não saia, eu já não saia eu tô sem kit mano, essa mulher da bolha tá viva até agora, velho morri já moça, ela matou os tudo meu deus meu deus, velho, só tinha ele ali ah, jogamos muito jogamos muito, jogamos muito, esquece tchau o que este app joga joga